A semana começa com mais um Rapidinhas do Nerd Rabugento, com todas as notícias do universo nerd que você precisa saber para discutir com seus tios durante a ceia de Natal. Michelle McLaren, a mulher escolhida para dirigir o filme da Mulher Maravilha, disse que o filme ainda depende do sucesso de Batman vs Superman. O filme da Mulher Maravilha não tem um roteiro, não tem data de lançamento e não tem nem mesmo um ok oficial da Warner Bros. Semana passada eu li uma matéria que dizia que vão usar a fórmula Frankenstein no roteiro da Mulher Maravilha. Vão fazer seis roteiros separados, pegar as melhores ideias e juntar em um só. Não sei se vocês sabem, mas As Panteras 2 teve 17 roteiristas e deu no que deu. O Rodrigo Santoro não conseguiu emitir o único som no filme inteiro. Uncharted é um dos games que eu mais gosto e a ideia é transformá-lo em filme. Se a história caísse nas mãos setas o filme poderia ser foda, mas conhecendo Hollywood veremos um novo Tomb Raider. O nome que surge como diretor é de Seth Gordon, dos péssimos Quero Matar Meu Chefe e Uma Ladra Sem Limites. Aposto 10 reais que vão tentar fazer uma mistura de Indiana Jones sem as pernas com a Lenda do Tesouro Perdido e um roteiro genérico que poderia se encaixar até para Transformers. E falando em Transformers, eis que surge o nome de Mark Wahlberg para o papel de Nathan Drake. E a trama em torno da volta do Homem-Aranha para a Marvel continua. Aparentemente a aparição do Cabeça de Teia em Capitão América Guerra Civil não vai mesmo acontecer por questões de logística e de tempo. Mas a Sony financiaria 25% do filme Guerra Civil e em retorno a Marvel financiaria 25% do próximo filme Solo do Homem-Aranha, que seria lançado em Julho de 2017. Dessa maneira o Aranha garantiria sua participação em Os Vingadores Guerra Infinita em 2018 e a Marvel produziria também outro filme Solo do Amigo da Vizinhança para 2019. A Sony pede para provar a roupa, o roteiro e os atores. O problema é que a Sony quer que a Viarad se envolva com a produção dos filmes, coisa que a Marvel descarta. São apenas rumores, mas ficam cada vez mais legais. E eis que surge uma das sugestões mais interessantes que vazaram com toda aquela bagunça quando a Sony foi hackeada. Em um dos e-mails, Amy Pascol, a chefona da Sony, afirma Idris Elba deve ser o novo James Bond. Não é exatamente uma novidade, já que o nome de Idris Elba aparece como sugestão em tudo quanto é filme de super-herói, e não seria diferente com 007. Veremos. Quem deveria dirigir um filme de Uncharted? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento e não se esqueça de marcar para receber as atualizações de novos vídeos no seu e-mail. Siga o Castrezana no Twitter e curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook. E nesta época de Natal, seja um patrão do Nerd Rabugento. Um abraço para o Max Dillon, ou melhor, para o Andrew Moreira. Tchau, tchau.